Hoje o programa Arco-Íris veio fazer parte da Missa de Ação de Graça pelos 40 anos da nomeação Cardinalícia de Dom Alexandre do Nascimento. Nós somos programa da família, por isso queremos que esteja deste lado em nossa companhia. Vamos orar e também vamos comemorar. Fique em nossa companhia. Momento único e bastante exclusivo nesta Missa de Ação de Graça. Eu tenho a agradecer em primeiro lugar. Tive a honra de participar nesta celebração, a qual foi muito emocionante. Ver o ícone da Igreja Católica aqui em Angola a celebrar o seu 40º aniversário de Cardinalício é dele uma fonte de inspiração para todos nós. Momento único, exclusivo e para ficar marcante para toda a vida, para todo angolano. É, com certeza, porque infelizmente para a nossa África não são muitos que atingem estas idades. Já sabemos que nas estatísticas mundiais há sempre limites para a África que não ultrapassam os 40 anos, não é? Mas ele chegou a 40 anos só de Cardinal, como o Cardial. Ele é meu tio, é o irmão mais velho da minha mãe, a minha mãe era a seguir. O seu Cardial é meu tio. E é tio, estamos aqui todos em família, numa alegria muito grande, não só porque ele nos dá este testemunho do fé e da evangelização. E continuar a rezar para que esta Igreja não desfaleça e, sobretudo, neste ano que estamos a celebrar o sínodo, que nos convida para estarmos mais animados à missão e vermos em comunhão, em participação, todos em conjunto. E rezamos também para que o Senhor continue a suscitar na nossa sociedade angolana mais saúde e mais vida para os mais velhos, que os mais velhos consigam chegar a essa idade com toda a tranquilidade, com toda a serenidade, respeitados pelos filhos, pelos amigos, respeitados pela sociedade e, sobretudo, apoiados pela sociedade. É a querida TPA, com o programa Arcoísmo, momento único e exclusivo. 40 anos é de muito boa remuneração. Com certeza. E além dos 40 anos dele, isso também é o livro cardeal mais velho. Ele é dupla, Deus sabe. A festa é esta que estamos aqui a comemorar nesta missa em que moveu a cidade de Moanda e o que dizer neste momento é muito importante para todo angolano. O alma também deve estar em festa. Com certeza. O mês de Moanda, o que sabe, o mês do cardeal é este. Parabéns à Moanda e parabéns ao nosso mais velho. E a vida dele é uma figura diversificada, mas quando se dá não, a fazer vida da África, servir como exemplo da resiliência, da vida de sacrifício, da vida de entrega a Angola e aos angolanos que ele sempre deve, mas, sobretudo, como disse o Lucio Apostoli, a serenidade dele, a riqueza interior, a alegria de viver e de saber estar bem com todos.